Oi gente, tudo bem? Hoje o primeiro vídeo do canal e quem tá aqui comigo é a Alie Maravilhosa! Oi! A Alie, minha amiga. Já faz quase um ano, né? Eu acho que faz um pouquinho mais. Eu não sou muito boa de contas. É, eu sou péssima em contas. Desculpa. Mas é que a gente não comemorou um ano de amizade. Precisamos. Precisamos, sim. E a Alie? Essa pessoa maravilhosa. Maravigold. Magra. Eu sou assim que tem corpo definido. Nem tanto, nem tanto. Nem tanto. Photoshop ajuda a nossa casa. Ajuda, ajuda. Maquiagem. A Alie é professora de educação física e instrutora de pilates. Uhum. E é sobre pilates que a gente vai falar hoje. Quando eu conheci a Alie, como eu não conheci você? A história é bem louca, na verdade. Eu conheci a Alie, mas ela não me conhecia. Eu conheci ela num retiro da igreja. Muito tempo atrás. É verdade. E aí eu olhei pra ela e ela usa roupas de profissionais de educação física. Tipo legging, né? E tal. Ela é uma pessoa bonita assim. Alta, maravilhosa. E aí quando eu vi ela, eu era uma pessoa um pouco preconceituosa. Então eu olhei e falei... Nossa, essa menina com essa legging aqui no meio do retiro. Olha o ciclo. Mas eu não falei nada. Quis Deus. Quis Deus. Quis Deus. Que sei lá, uns 5, 6 anos depois. Eu conhecesse uma pessoa por meio do Facebook, que é a Paulinha. Beijos, Paulinha. Um dia vocês estarão... Paulinha, nós te amamos. Queremos você no canal. Uhum. Conheci Paulinha pelo Facebook. Porque eu tava procurando um grupo de oração, um grupo de mulheres que, enfim, tivessem na busca por um relacionamento com Deus, por assim dizer. E aí a Paula me chamou porque tinha um grupo de oração na casa da Ali. Só que eu não sabia quem era a Ali. Ó, gente, já aproveitando pro evangelismo, né? Gente, quem quiser. Eu tenho minha cela toda sexta-feira. Cola lá. Continua, amiga. Continua. Tá bom. Aí... Daí a gente fez o quê? A gente foi, eu fui com a Paula na casa da Ali. Quando a gente entrou na casa, eu olhei para a Lenise e falei, mas eu conheço ela. Foi aquele momento... E aí a gente virou amigas e eu descobri que a Ali era professora de Educação Física e também foi a instrutora de Pilates. E aí eu falei, ah, um dia eu vou fazer uma aula de Pilates. Porque ela faz uma propaganda boa. Né? Gostei. Pra que que serve o Pilates, Ali? Olha, minha querida, o Pilates... Olha, meu amor. O Pilates é... Olha, eu só falar assim que Pilates é... serve pra tanta coisa. Pilates é vida, gente. Você quer emagrecer? Faz o Pilates. Não, minha querida emagrecer não. Errou! É... a parte do emagrecer... Começou errado. Começou errado. Vai. Respira. Lembra da respiração. Respiração e postura. Quer ficar com a postura boa? Isso. Faz Pilates. Mas o Pilates basicamente, né, vou colocar uma coisa mais rapidinho porque senão o povo vai desligar do canal. Não desliga. Não desliga, gente. Resumido. Na verdade, a gente trabalha bastante com a questão do aumento de flexibilidade, a questão postural, aumento de tônus muscular. E além disso, a questão da respiração hoje tem ajudado bastante as pessoas que têm níveis de ansiedade muito alto. Então, a respiração do Pilates, né, ela é bastante responsável por ajudar nessa questão de você tentar ser mais zen. Tentar. 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 Mas isso é muito verdade. A Ale quando falou do Pilates e tal, ah, vamos fazer uma aula experimental. Lá vim eu fazer a aula experimental. E tem que ter um controle absurdo, né, sobre a respiração. E aí você tem que colocar a barriga pra dentro e respirar e blá blá blá. E você tem que estar ali o tempo todo concentrada nisso. E aí, aqui no Pilates eu aprendi a estar aqui. A estar... Sabe quando você precisa estar naquele lugar, naquele momento? E eu, normalmente, estou no lugar pensando já no próximo lugar que eu tenho que estar. E não. Pra fazer Pilates tem que estar ali, ó, concentrada. Aquela coisa assim, não. Vai dar certo. É isso. E não é que isso. Muito bem. E você arrasava, amiga, nas aulas. Gente, era sucesso. Sucesso. E agora eu tenho o quê? Não, amiga. É sucesso. Porque eu vou contar pra vocês. Eu fiz quanto tempo? Cinco meses? Cinco meses. Mais ou menos cinco meses de Pilates. Eu e Bruno. Bruno, amor. Né? Porque a Ale tem uma modalidade aqui no estúdio dela de Pilates em família. Uhum. Que é justamente pra desenvolver os laços da família por meio do exercício. E aí o Bruno, meu namorado, fez comigo durante esse tempo. E era muito engraçado fazer com ele. Porque, sério, era muito engraçado. Faça com você. Se você tem um namorado, uma namorada, faça Pilates com ele. E aí a gente, enfim, desenvolvia essas atividades e tal. A gente tinha meio que uns desafios. Porque os meus exercícios eram muito mais difíceis do que os dele. Acho isso muito difícil, inclusive. Gostaria de deixar registrado. E aí a gente, enfim, fez durante todo esse tempo. E eu tive que parar por conta de trabalho, por conta de tempo. Mas quero muito voltar. Porque me ajudava muito nas minhas costas, sabe? Depois dos meus... Galinha, postura, né? Porque o professor tem um ataque cardíaco. Vamos fazer uma aula pra mostrar um pouquinho? Vamos. Sim, com certeza. Então a primeira coisa é tirar o tênis. Porque não pode fazer Pilates de tênis, tá? Tirar. Eu só queria dizer que cinco meses atrás eu não conseguia trazer o pé aqui, entendeu? Isso é bem importante. Aham. Então, gente, tô aqui com essa perna esticada, pronto de quê? Isso aqui foi a minha aula experimental. Eu tive primeiro dia de aula, a Denise, ela foi boazinha, entendeu? Eu disse, ah, não, amiga. Não, mas eu sou a minha boazinha. É muito. Ah, o Pilates, amiga, é só tão esticadinha ali, entendeu? Você vai alcançar o seu pé, não é? Como era. Então eu vou mostrar pra vocês como é que foi no primeiro dia de aula. Que era um exercício tipo esse. Como é que tem que fazer a minha, do meu coração. Primeiro você vai entender a tua postura maravilhosa. Relaxar dos seus ombros. Muito bem. Contrair o abdômen. Você não falava boazinha assim, não. Contrair o abdômen ou desgrama a postura. Amigada, você vai ter um pouco. Você vai levantar pra você cativar o ólogo, entendeu? Cativar. Cativar, gente. A primeira aula é o momento que você cativa. Vai. Ah, legal. Bonitinha a costura. Maravilhosa. Maravilhosa. As duas mãos na coxa. Puxa bem o ar. Solta o ar. Queixo no peito. E vai descendo com as duas mãos em direção ao pé. Puxa bem o ar. Solta o ar. Vem crescendo o vértebra por vértebra. Tranquilinho. Bem... Fácil, né? Fácil, né? Essa foi a primeira aula. Eu vou te mostrar, depois de um pouquinho de tempo, o que a cara me mandava fazer. Que é o que você pode fazer, caso você passe por lá. Descreve agora. Vamos lá. Nossa, doeu isso aqui. Você não puxava o meu pé, assim. Já doeu. E aí, depois de um certo tempo, que eu fazia aqueles exercícios fáceis, que era só alcançar a ponta do pé. Que no meu caso já não é fácil, porque eu tenho 1,10m de perto. Então já é um pouco complicado. Mas aí ela passa a gente pra esse equipamento aqui. Que isso aqui parece o quê? Parece equipamento de tortura? Parece. E é. E é. Como é o nome disso? Cadillac. Cadillac. Olha que bonitíssima. Cadillac, bebê. Mas não. Não é feliz assim. Eu vou te mostrar um exercício. Você me ajuda, tá? Vamos lá. Porque se eu cair aqui, vai ser bem engraçado. Eu tenho orelhos. Tudo isso você tem que lembrar o quê? Que a barriga tem que estar contraída. Noé. Segurou lá o perinho. Lembra do perinho. Lembra do perinho. 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 Segurou o xixi. Segurou o perinho. Segurou o xixi. Noé. Estica a perininha. Você acredita que eu faço uma coisa dessa? Eu não acredito. Jesus. Devagar. Se você fizer pilates. Em quanto tempo que eu tava fazendo esse alien? Com dois meses? Porque eu sou um alho. Um pouco mais. Mas você pode. Você pode acreditar. Mas falando sério agora. Eu falei aquela hora do emagrecer. Não sei se tá bom assim. A gente já sentou. É. Já sentamos. Porque eu tô cansei. Você fez que o pilates não cansa. Ele cansa. Mas falando sério. Os benefícios do pilates. A gente sabe que tem a questão da postura. A questão da respiração. Que pra mim. Funcionou muito. Nessa coisa da ansiedade. E eu acho que aqui. Por exemplo. Esse é um exercício que desenvolve até a força muscular. Sim. Com certeza. A gente passa bastante exercícios. Que tem como objetivo um ganho de força mesmo. Ganho de força. E esse que a gente trabalha bastante com mobilidade também. Né. Gente. Meu pai me ligando. Ah. O senhor tocou. Que é a bebida minha. Entende o pai. Vou voltando. O pai da Ali mora lá na cidade dela. Que é lá no interior de São Paulo. Sim. É uma metrópole. Com seus. Exatamente. Três mil habitantes. Três mil habitantes. Três mil habitantes. E por que você saiu de lá pra Curitiba? Então. Na verdade. Eu sou uma pessoa meio cigana né. Imagina. Eu fui descendo. Parei aqui. Eu saí lá. De Alfredo Marcones. Alfredo Marcones. Alfredo Marcones. Alfredo Marcones. Alfredo Marcones. Alfredo Marcones. Alfredinho. 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 Aí. Eu fui pra Londrina. Morei quatro anos na cidade maravilhosa Londrina. Fiz faculdade por lá. E eu vim fazer a pós-graduação aqui na Federal. Daí. Parei gente. Parei aqui. Aqui conheci minha sócia maravilhosa. A Gabriele. E abriram juntas o estúdio Pilates. Se você é aqui de Curitiba. Você pode procurar o estúdio Reviver de Pilates. Vai aparecer aqui em algum lugar. O Instagram. O Facebook. O Facebook. E blá blá blá. Curta lá a página. E procura pelo estúdio. Que é super legal. Tem um preço bem jóia. Porque Pilates é um troço caro né amiga. É um investimento. Mas aqui. De verdade. Não estou falando porque é a Ale não. Mas eu achei um preço bem interessante. Assim. Para quem realmente quer fazer o exercício. E vale muito a pena. Acho que para a saúde. Eu sinto muita falta. Não. Minha amiga falta. Não tá. E se você gostou desse vídeo. Se você assistiu até agora. Muito obrigada. Curta. Compartilha. Aquela coisa toda. Que você já sabe né gente. Quando você chega num vídeo no Youtube. Não sei o que lá. Se inscreve aqui embaixo. Não sei o que lá. E manda para os amigos. Sabe aquela sua amiga que quer fazer Pilates. Que quer ser um amigo. Porque é para homem também. É para idoso. É para criança. É para cabra macho né gente. Para todo mundo gente. Para cabra macho. É para todo mundo. Compartilha com seu amigo. E fala. Mira que é sua louca. Vamos fazer Pilates. Vamos descer. Mostra esse negócio. Se eu conseguir. Beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.